Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL, a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos a essa reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Ricardo, Giacomo e Elvio, o nosso procurador-geral Luiz Eduardo e nosso secretário-geral Ricardo Marques. Temos hoje quórum de quatro diretores. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Assim, declaro aberta essa sessão virtual da 24ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. Bom, inicialmente, a presidência comunica que, segunda-feira, dia 11 de setembro, encerra-se os prazos de contribuições de dois instrumentos de participação pública da ANEL. A consulta pública número 28 de 2022, que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Cooperativa Aliança, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2022. A consulta pública número 29 de 2022, que busca obter subsídios para o aprimoramento das regras de prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, de que trata a resolução normativa número 1000, de 2021, número 950, também de 2021, em função dos decretos 11.016, de 29 de março de 2022, relativa ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, e número 11.034, de 2022, relativa a serviços de atendimento ao consumidor. Bom, também informo que, em atendimento à legislação eleitoral, a ANEL terá perfis temporários nas mídias sociais. Os perfis oficiais serão ocultados até o final das eleições. Para acompanhar os trabalhos da agência nas mídias digitais durante o período de eleitoral, as mídias Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, é necessário seguir os seguintes endereços. Eu vou informar aqui os endereços, mas eles também estarão disponíveis na página da ANEL na internet. Então, no Instagram é arroba ANEL, underline, eleições, sem o cedilha, cedilha, Twitter, arroba ANEL, underline, eleições, sem o cedilha, no Facebook, www.facebook.com, barra ANEL, eleições, sem o cedilha, e no LinkedIn, www.linkedin.com, barra Company, barra ANEL, traço, eleições, sem o cedilha. Bom, feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 23ª Reunião Público-Ordinária da Diretoria de 2022, realizada em 28 de junho de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Assim, declaro aprovada a ata da 23ª Reunião Público-Ordinária da Diretoria de 2022. Agora, solicito ao nosso secretário-geral que enuncie os processos com os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos. Informamos que a pauta da 24ª Reunião Público-Ordinária foi publicada com 32 itens. A deliberação em bloco será dos itens 7 a 32. Foram retirados de pauta os seguintes itens. 5, 8, 16, 21, 23, 24, 26 e 28. Há pedido de sustentação oral para os itens 4 e 6. Pedido de preferência para o item 6. Informamos, ainda, que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco, dos itens 7 a 32, exceto os itens retirados de pauta. Itens 8, 16, 21, 23, 24, 26 e 28. Depois, já na ordem de preferência, os itens 1, 2, 3, 4 e 6. É o que tínhamos a informar, senhores diretores, senhora diretora e a todos que estão assistindo a essa reunião pública. Muito obrigada, Ricardo. Então, agora, submeto aos senhores diretores os itens remanescentes do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo o bloco. Também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 24ª Reunião Público-Ordinária da Diretoria de 2022. Por favor, secretário-geral, enuncie o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48.500.004957.0021-53. Assunto, reajuste tarifário anual de 2022 da Energiza Sul-Sudeste, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 12 de julho de 2022. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. A Energiza Sul-Sudeste, distribuidora de energia SA, é prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica, com sede na cidade de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, e atende cerca de 847 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual de 1,9 bilhão de reais. Em 6 de julho de 2021, foi aprovado o reajuste tarifário anual da Energiza Sul-Sudeste, conforme a resolução homologatória nº 2.893, de 2021, quando as tarifas foram, em média, reajustadas em 9,84% para o período de 12 de julho de 2021 a 11 de julho de 2022. Em 15 de março de 2022, na oitava reunião público-ordinária da Diretoria Colegiada da ANEL, foi aprovada a resolução normativa nº 1008, que dispõe sobre a conta escassez hídrica, as operações financeiras e a utilização do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético, a CDE. Em 25 de abril de 2022, na sessão de sorteio público-ordinário nº 16, o processo foi, a mim, distribuído. Em 21 de junho de 2022, tendo em vista a desestatização da Eletrobras, ou a capitalização da Eletrobras, indicada na Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021, que consta da resolução do CNPE nº 15, de 31 de agosto de 2021, e a manifestação recebida do Ministério de Minas e Energia acerca do aporte inicial associado ao processo de capitalização da Eletrobras, a diretoria decidiu anuir com a proposta preliminar de regulamentação do componente tarifário denominado CDE, modicidade Eletrobras, disposta na nota técnica nº 92 da Superintendência de Gestão Tarifária, SGT. Em 28 de junho de 2022, foi publicada a Lei nº 14.385, que disciplina a devolução aos consumidores de energia elétrica dos valores relacionados às ações judiciais que versam sobre a retirada do ICMS da base do Piscofins. Nessa mesma data, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Energiza Sul-Sudeste as planilhas de cálculo relativas ao reajuste tarifário anual, com o reenvio em 29 de junho de 2022, conforme dispõe a resolução nº 652, de 17 de março de 2015. Em 29 de junho de 2022, conforme carta nº 16, em atendimento ao artigo 16 do Decreto 11.027, a distribuidora, o Decreto 11.027 de 2022, a distribuidora formalizou o interesse em diferir os pagamentos provenientes do repasse da potência contratada de Itaipu. O cálculo da RTA de 2022, revisão tarifária anual, da concessionária, foi consolidado pela SGT por meio da nota técnica nº 100, de 30 de junho de 2022. É o relatório. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora-geral, a Procuradoria não tem considerações a fazer, trata-se de reajuste tarifário, aplicação vinculada da legislação, contrato e regras do PRORET. Trata-se da proposta de reajuste tarifário anual da Energiza Sul-Sudeste, com um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores, de 11,52%, sendo de 18,21% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 8,92% em média para os consumidores conectados na baixa tensão, como pode ser observado na tela. Eu, para mostrar os detalhes dos cálculos e dos números que fazem parte dessa proposta de reajuste, eu solicitei uma apresentação da SGT, que eu não sei, o Francis... Ah, está gravada e vai ser a apresentação feita por quem? Pelo Charles, que é o servidor da SGT. Então, eu vou pedir para a nossa equipe técnica que faça a transmissão do vídeo, por favor. Bom dia a todos que nos assistem. Sou Charles Rocha, integro a equipe da Superintendência de Gestão Tarifária e vou apresentar os resultados do reajuste tarifário anual de 2022 da Energiza Sul-Sudeste. Inicio apresentando o efeito médio de 11,52%, que será percebido pelos consumidores da área de concessão da ESS. Esse efeito médio resulta da variação dos diversos custos que compõem a tarifa de energia elétrica. Os quatro primeiros itens indicados no gráfico representam os itens relacionados à parcela A. Os encargos setoriais contribuíram com 7,25% no efeito total, o transporte 3,09%, a compra de energia 2,76% e receitas recuperáveis com 0,69%, prefazendo o total de contribuição da parcela A de 13,78%. Os custos de distribuição parcela B impactam em 2,63% e os componentes financeiros que entram para serem compensados no próximo ciclo em 1,41%. A retirada dos componentes financeiros do processo anterior resultou em um efeito de menos 6,30%. Destaca-se que o efeito médio de 11,52% não é igualmente percebido por todos os consumidores. Para consumidores atendidos em alta tensão Grupo A, o efeito é de 18,21% e para Grupo B, atendidos em baixa tensão, o efeito médio é de 8,92%. Essa diferença pode ser explicada pela variação da TUSD, que foi maior do que a TE, impactando mais os consumidores do Grupo A. Os consumidores residenciais denominados Subgrupo B1 percebem um efeito médio de 7,96%. Componentes econômicos Nos encargos setoriais, efeito de 7,25%, o item de custo de maior impacto foi a CDE Uso com 6,10%, seguido pelo encargo ESS e ER, que considerou o PCS e a atualização das bandeiras, com impacto de 2,69%. Não obstante, a CDE Eletrobras ter permitido redução de 2,81%. No custo de transporte, destaca-se o impacto da rede básica de 2,35%, em que foi utilizada a melhor previsão da TUSD e das receitas anuais permitidas. Na compra de energia, destacam-se o contrato bilateral, que tem atualização pelo IGPM, com impacto de 1,10%, o CCER, de energia nova e alternativa, por quantidade e disponibilidade, que juntos impactaram em 0,89%, além do impacto de 0,83% das cotas-lei 12.783, de 2013, já com a melhor previsão da atualização. Além disso, houve a redução dos custos com Itaipu, com impacto de menos 1,34%, devido à redução do repasse da tarifa de potência contratada e do dólar em relação ao processo de 2021. Já os custos de distribuição. A parcela B foi atualizada pela variação acumulada do IPCA de 11,61%, contribuindo com impacto de 2,63%. O total do efeito econômico foi de 16,41%. Os componentes financeiros impactaram o efeito médio em 1,41%. Os itens de destaque são CVA em processamento e energia, impacto de 4,58%, devido à diferença dos custos entre a cobertura tarifária e os efetivos pagamentos, principalmente relacionados ao risco hidrológico de cota de garantia física e usinas repactuadas. A CVA em processamento, em cargos setoriais, com 4,82%, decorrente do despacho de geração térmica fora da ordem de mérito. Já em relação aos financeiros para mitigação tarifária, destacam-se a conta escassez hídrica, com impacto de menos 2,38%, o saldo remanescente da conta Itaipu, efeito de menos 1,49%, e o ressarcimento dos créditos de PIS e COFINS, com a inclusão dos valores aproveitados e os que serão aproveitados até junho de 2023, que totalizou aproximadamente R$ 87 milhões, com impacto de menos 4,57%. Os financeiros para mitigação atenuaram o efeito médio em aproximadamente 8,45%, que se somada à redução de 2,81% da CDE Eletrobras, já mencionada nos encargos, totalizam a redução no efeito de 11,26%. Por fim, este gráfico apresenta a composição da tarifa aos consumidores com tributos. O custo com tributos representa 23,7%, seguido por energia 30,2%, distribuição 17,2%, encargos 17%, e transporte 11,4%. Muito obrigado. Bem, eu vou, como de costume, eu vou pedir aqui licença para a diretora Camila e demais diretores, para dispensar a leitura da fundamentação do meu voto, por conta da apresentação que foi feita pelo Charles Lanzi, que eu faço uma referência antes de falar sobre a qualidade da apresentação, que o servidor Charles Lanzi é um dos servidores que veio da Infraero, no acordo que temos com a Infraero, e eu acho que isso também é importante a gente registrar por conta dessa colaboração, vamos dizer assim, que a Infraero teve com a Anel. Então, um servidor que, como nós podemos ver, pudemos ver na apresentação, um servidor que tem qualidade e sabe exatamente do que está falando, e então é uma contribuição muito importante para a agência, e ele fez, aí entrou em todos os detalhes dos números e daquilo que nós estamos propondo aqui para reajuste das tarifas da Energia do Sul-Sudeste. E também, falando da qualidade, da forma didática como ele apresentou, eu também quero agradecer a equipe da SGT, e aqui com a presença do superintendente Davi, e também da equipe da SRD, que também participa da instrução desses processos, que também com a presença aqui do superintendente Matar, que está aqui também presente na nossa sessão, e pela SGT também o Francisco, que coordena essa atividade na SGT. Também, claro que vou aqui agradecer a equipe da assessoria, da diretoria, e a Nara, que foi quem conduziu esse processo na diretoria, e também, que também está presente aqui no nosso auditório, e a Larissa, que também faz parte da equipe. Então, como nós pudemos ver, os números apresentados pelo Charles, pela SGT, para essa proposta de reajuste, nós estamos falando de um efeito médio que será percebido pelos consumidores, de 11,52%, sendo que 18,21% serão para os consumidores, serão percebidos pelos consumidores conectados em alta tensão, e 8,92% para os consumidores conectados em baixa tensão. Nós não podemos dizer que esses números são baixos, são altos, eles são expressivos, mas seriam maiores, não fossem as medidas que foram implementadas, com o objetivo de mitigar os efeitos tarifários. E nelas, eu destaco, para o caso específico da Energiza Sul-Sudeste, o componente tarifário denominado CDE, modicidade tarifária, modicidade tarifária eletrobras, relacionado ao processo de capitalização da eletrobras, conforme está estabelecido na Lei 14.182, de 2021, e que resultou em um efeito médio de menos 2,81%. E outro fator importante é a devolução aos consumidores de energia elétrica dos valores relacionados às ações judiciais, que versam sobre a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS, conforme estabelece a Lei 14.382, de 2022, recente, que reduziu o efeito ao consumidor em 4,57%. Também é importante destacar aqui a Lei Complementar nº 194, de 23 de junho deste ano, de 2022, que reduz a alíquota máxima do ICMS para 18%. Essa medida ainda será regulamentada pelo CONFAES e pelas fazendas estaduais, e serão percebidas pelos consumidores quando receberem suas contas de energia. E, para fim, só apenas de ilustração, o resultado dessa média, dessa medida, perdão, para a Energiza Sul-Sudeste, considerando uma simulação conservadora, traria uma redução no efeito médio de cerca de 11%, o que reforça que estamos realmente atuando no caminho correto. E eu também acho importante fazer referência a isso e colocar que esse efeito somente será percebido quando o recebimento das contas de energia pelos consumidores, por se tratar de um tributo estadual, que não faz parte da conta que fazemos, dos números que utilizamos para os reajustes e as revisões tarifárias que a ANEL avalia. E eu acho importante a gente fazer referência a isso, especialmente porque, muitas vezes, isso é mal entendido. Muitos questionam por que não estar agora já o efeito aqui. Não está porque ele realmente é algo que é aplicado quando as distribuidoras estaduais elaborarem as suas contas de energia que serão entregues aos consumidores. Também quero fazer referência, que também algumas vezes é mal entendido, que a lei complementar número 194 foi sancionada pelo presidente da República no dia 27 do mês passado, no mês de junho, e foi publicada no Diário Oficial da União no dia 28, portanto, em um dos dias de reunião da diretoria, em que nós também tivemos aqui alguns reajustes. Um deles eu fui o relator, no caso da ANEL São Paulo, em que houve, da mesma forma, já tinha o efeito da lei, e nós consideramos que já seria objeto de quando a distribuidora ANEL São Paulo elaborasse as suas contas para serem encaminhadas aos consumidores, esse impacto, esse efeito, já seria percebido pelos consumidores. Fazendo referência a isso, porque em algumas publicações nós verificamos que foi mal entendido por algumas empresas, algumas mídias, na verdade, e que nós estaríamos já deliberando naquela data, 28 de junho, alguns reajustes ou revisões sem a publicação da própria lei do ICMS. Não é o caso, Então, eu faço referência a isso apenas para destacar que nós fizemos exatamente depois da publicação da lei que limitou o ICMS. Eu também quero fazer referência aqui ao Congresso Nacional, que teve contribuições valorosas para que nós pudéssemos ter a redução de efeitos sobre as contas de energia. Como eu disse, nós não estamos falando de números baixos, 8,92% para baixa tensão, é um número alto, é um percentual elevado, mas já com o efeito de várias normas e legislação que contribuíram para que ele chegasse nesse número, poderia ser, como eu disse, maior se não fosse essa ação. E o efeito da limitação do ICMS também terá ainda uma redução maior nesses números que foram apresentados, que estão apresentados no voto e que foram apresentados pelo Charles da SGT. Então, dito isso, diretora Camila, eu vou, então, passar diretamente à leitura do dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48.500.004957.2021-53, voto pela emissão da resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Sul-Sudeste, a vigorar a partir de 12 de julho de 2022, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,52%, sendo 18,21% para os consumidores em alta tensão e 8,92% para os consumidores em baixa tensão. fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição, TUSD, e as tarifas de energia elétrica, TE, aplicáveis aos consumidores e usuários da Energiza Sul-Sudeste. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão, conhecida como DITES de uso exclusivo. E homologar o valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, a Energiza Sul-Sudeste, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E aqui, eu fiz uma referência inicial à SRD. A SRD não atua no caso das reajustes, mas nas revisões ela atua observando o índice DEC-FEC. Então, por isso, até fiz referência aqui à presença do superintendente Matar na nossa reunião. É o voto. Em discussão? Bom, eu vou destacar novamente, já foi destacado pelo diretor-relator, mas eu acho importante também fazer alguns destaques e alguns esclarecimentos. Então, a gente está, foi relatado, nesse processo, um efeito de medidas mitigatórias de impacto do reajuste tarifário que são definidas em lei, que é a questão do PIS-COFINS, da modicidade da CDE em função da capitalização e a redução do impacto do ICMS. Só esses três, essas três medidas, elas estão representando uma redução estimada de 18, cerca de 18% na fatura final do consumidor de energia elétrica. Aqui, cabe esclarecer que o efeito da lei complementar, que estabelece a energia como bem essencial e, portanto, uma limitação de alíquota e uma base de cálculo específica para a incidência do ICMS, ela é um impacto que vai ser percebido nas faturas dos consumidores porque as tarifas que são homologadas pela ANEL não contém o ICMS, o ICMS ele é inserido nas faturas após as tarifas, por fora das tarifas que são homologadas pela ANEL e a regulamentação dessa lei complementar ela compete às secretarias de fazenda de fazenda estaduais. Então, a forma de implementação dessa lei complementar deve ser regulamentada pelas secretarias de fazenda estaduais. O que a gente está fazendo aqui é já informar uma estimativa desse impacto, mas que vai depender dessa regulamentação. Então, é muito importante também ficar claro que os reajustes e as revisões tarifárias elas estão definidas nos contratos de concessão. Então, é um dever da ANEL atuar sempre conforme as regras que estão definidas em leis e dispositivos infralegais e contratuais. Então, não tem como a ANEL agir de forma diferente. Essas medidas só foram possíveis porque foram editadas novas leis que acabaram se refletindo aqui no resultado dos reajustes tarifários. Então, a gente não tem como agir de forma atuar fora do que está estritamente definido nas leis e nos contratos de concessão. E o cumprimento das regras de todas as regras pela ANEL é um valor muito caro para a agência reguladora. Ela é um dos pilares de toda a credibilidade da agência reguladora que foi construída em todos esses anos. Então, vamos continuar agindo dessa forma. Então, estamos sempre dispostos a discutir com o poder legislativo, o poder executivo para buscar informar e fornecer subsídios para avaliar todos os impactos das medidas que são discutidas nesses ambientes, mas não temos como agir diferente. E é isso que dá credibilidade para o modelo das agências regulatórias, agir sempre cumprindo as regras. Mas que bom que a gente pôde contribuir nesse processo de debate com o poder legislativo, que combinou com a edição dessas leis que a gente já está tendo impacto agora nesses processos tarifários que a Nel vem homologando no mês de junho e agora no mês de julho também. E na sequência também, como já foi anunciado, daremos aqui o resultado de algumas RTS em função da edição da lei que estabelece o direito dos consumidores de serem ressarcidos por esses créditos de pisco-fins que foram estabelecidos. Podemos para a fase de votação? Então, feitos esses esclarecimentos iniciais, gerais, vamos em votação. Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual da Energiza Sul-Sudeste distribuidora de energia SA a vigorar a partir de 12 de julho de 2022 que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,52% sendo 18,21% para os consumidores em alta tensão e 8,92% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TURG e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Energiza Sul-Sudeste estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo e homologar e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a Energiza Sul-Sudeste de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária próximo item antes de informar o próximo item gostaríamos de informar que o diretor Efraim retirou os processos 4 e 6 de pauta próximo item item 2 processo 48.500 0.052 18 barra 2020 traço 06 Assunto Resultado da consulta pública número 30 de 2022 instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de prorrogação de prazo de adequação às alterações promovidas pela resolução normativa número 1000 de 2021 Diretor Relator Elvio Neves Guerra Em 7 de dezembro de 2021 foi aprovada a resolução normativa número 1000 que consolidou as regras de prestação do serviço público de distribuição em 14 de março de 2022 a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica Abrade encaminhou a superintendência de regulação dos serviços de distribuição na SRD pedido de prorrogação de prazo para implementação de alguns serviços estabelecidos na resolução normativa número 1000 e em 21 de março de 2022 por meio do ofício número 52 a SRD apresentou a Abrade análise do pleito esclarecendo que o pedido encaminhado não permitia a avaliação da área técnica com vistas à instrução e distribuição do processo à diretoria da ANEL e solicitou esclarecimentos adicionais em 26 de abril de 2022 a Abrade por meio da correspondência número B24.2 encaminhou encaminhou reencaminhou o pedido de prorrogação de prazo para implementação de alguns artigos da resolução normativa número 1000 com as justificativas adicionais no período estabelecido entre março e maio de 2022 foram realizadas quatro reuniões virtuais entre representantes da Abrade e a ANEL a ANEL representada pela SRD e pela Superintendência de Mediação Administrativa Ouvidoria Setorial e Participação Pública SMA e em 22 em 12 de maio de 2021 foi emitida a nota técnica número 29 da uma nota técnica conjunta entre a SRD e SMA na qual as áreas recomendaram o acolhimento parcial do pedido de prorrogação apresentado pela Abrade e sugeriram à diretoria da ANEL a instalação de consulta pública para discutir propostas de alteração dessa resolução em 16 de maio de 2022 na sessão de sorteio público ordinário número 19 o processo foi distribuído para minha relatoria em 31 de maio de 2022 na 19 reunião público ordinária de 2022 a diretoria decidiu instaurar a consulta pública número 30 de 1º a 10 de junho de 2022 com vistas a colher subsídios e informações da sociedade acerca da minuta de resolução que altera o artigo 668 da resolução 1000 em 29 de junho de 2022 por meio da nota técnica 46 também nota técnica conjunta assinada pela SRD SMA foram apresentados foi apresentada a análise das contribuições recebidas no âmbito da consulta pública em referência é o relatório procuradoria senhores diretores a procuradoria não tem comentários a fazer eu também para facilitar o entendimento daquilo que está sendo proposto eu solicitei a SRD e agora faço de novo referência a presença aqui do superintendente Matar e da equipe da SRD incluindo o incluindo o adjunto da superintendência Hugo Lamine então eu vou pedir que seja feita a apresentação quem fará a apresentação é o Daniel pelo que eu estou vendo então Daniel está com você bom dia diretores bom dia a todos que estão nos acompanhando então eu vou apresentar aqui a análise das contribuições da consulta pública então só relembrando o pleito da Brad ele foi dividido em seis itens então devolução em dobros prazo do anexo 4 processo de conexão a parte de estudos e projetos cobrança por defeito irregularidade e ressarcimento de danos a Brad então encaminhou as suas justificativas a análise técnica então concluiu pelo indeferimento de três itens e pelo deferimento parcial relacionado conexão ressarcimento de danos e cobrança de defeito e irregularidade relembrar também no voto que abriu a consulta pública que delimitou o escopo da consulta que a CP30 não contemplaria alterações de mérito esse é um ponto importante que a consulta discutiria o aprimoramento da proposta de alteração do artigo 668 mas principalmente a consulta pública teria o objetivo de obter a visão dos diferentes atores envolvidos no processo então partindo de um requerimento da Brad para ouvir a sociedade sobre a proposta colocada em audiência então discutindo justamente essa proposta de alteração do 668 nesse período até 10 de junho foram 14 participantes então destacar a participação dos conselhos de consumidores das distribuidoras Poços de Calda Energiza Mato Grosso do Sul e Enel Ceará destacar a participação da Fundação Procon São Paulo da Absolar e da Bright Estratégias e também da Brad e de algumas distribuidoras foram 61 contribuições recebidas e a análise feita pela SRD e pela SMA então praticamente 20% aceitas 13% parcialmente aceitas não aceitas 45% não consideradas por estarem fora do escopo da consulta também 19,7% e já previstas 1,6% para a minuta da consulta relacionada ao processo de medição defeito de medição irregularidade então a proposta previa a prorrogação até 30 de setembro para a implantação dos artigos 257 e 598 as contribuições das distribuidoras foi para a prorrogação desse prazo até 31 de dezembro então não obstante destacar que esse ponto a proposta acolheu integralmente ali o requerimento feito pela Brad a Copel mandou contribuição para permanecer o prazo em 30 de setembro mas para que fosse explicitado que a cópia desses processos no espaço reservado ela tinha data até 31 de dezembro a Absolar mandou a contribuição para não alteração e os conselhos também para não alteração e para que a NEL explicitasse esse direito dos consumidores a cópia do referido processo sempre pensando na ampla defesa e no contraditório a análise final então manteve o prazo em 30 de setembro reconhecendo a complexidade para a estruturação desses processos mas também explicitando que esse prazo não se aplica para a disponibilização dos processos na internet essa etapa de fato tem prazo já estabelecido pela REN-1000 em 31 de dezembro e também foi explicitado o direito do consumidor obter a qualquer tempo as informações dos processos de regularidade e defeito na medição nessa fase de transição com prazo de 30 dias se o consumidor requerer a informação terá essa informação no prazo de até 30 dias e a partir de 30 de setembro essa informação terá que ser dada no prazo de 5 dias úteis então a gente mantém esse prazo de 30 dias até 30 de setembro seria esse escopo então dessa alteração na questão da emissão de orçamento a proposta levada a consulta pública então dizia que protocolos até 30 de junho para pedidos de conexão que implicassem obras no sistema para mini-GD central geradora conexão de distribuidora com outra distribuidora teriam os prazos do módulo 3 do Prodist mantidos então o Prodist tem o prazo de 120 dias conexão de central geradora 60 dias para conexão de unidade consumidora com mini-geração distribuída as contribuições da Brad Semig Enio Energiza foram para prorrogação desse prazo até 31 de dezembro a CPFL pediu 30 de setembro e a NEO Energia uma contribuição adicional para tornar definitivo esses prazos de transição colocados na CP a Absolar pediu a não alteração a Bright pediu para que a NEO também mantenha o prazo do Prodist para orçamento sem obra o Prodist estabeleceu o prazo de 30 dias e os conselhos deram ok nessa proposta para protocolos até 30 de junho a análise dessas contribuições foi pela prorrogação dos prazos para a emissão do orçamento de conexão nessa situação delimitada até 31 de 12 principalmente por três motivos primeiro porque a resolução 1000 não só reduziu o prazo para a emissão do orçamento de conexão mas também atribuiu a responsabilidade dos estudos para as distribuidoras responsabilidade essa que eram dos próprios usuários além disso importa destacar que depois da publicação da resolução 1000 da aprovação por esse colegiado nós tivemos o decreto 10893 que regulamentou a lei 14120 que flexibilizou os pedidos de outorgue de central geradora eliminando a necessidade da informação de acesso e também a lei 14300 2022 que é o marco legal da AGD que ocorreu em janeiro de 22 que incrementou os pedidos de conexão em função da manutenção dos subsídios para a geração distribuída e aí lembrando também são dados disponíveis disponíveis no portal da agência de 2020 para 2021 tivemos 90% das conexões de geração distribuída e só no primeiro semestre de 2022 já tivemos 34% das conexões de geração distribuída então demonstrando esse grande incremento dos pedidos de conexão então a proposta final é manter os estudos com as distribuidoras mantém os prazos do módulo 3 do PRODIST até 31 do 12 e não afeta os direitos estabelecidos na lei 14 120 nem na lei 14 300 e aí também é colocar para a diretoria e para quem está nos acompanhando que o impacto está restrito aos empreendimentos de mini geração distribuída que são hoje cerca de 1.4% do total então os empreendimentos de micro geração distribuída não vão estar afetadas por essa prorrogação de prazo em relação a ressarcimento de danos a proposta da CP30 dobrava o prazo de análise para equipamentos consertados antes do pedido e também para solicitações feitas com mais que 90 dias a contribuição do PROCON São Paulo foi para excluir essa proposta o PROCON argumentou que o cidadão ele vai ficar mais ficaria mais tempo sem o ressarcimento ou sem o seu equipamento com a qual nós concordamos e a Bissolar foi pela não alteração então acatando essas contribuições esse item foi retirado da proposta final recebemos ainda outras contribuições para a prorrogação de prazo que não estavam contempladas na CP30 principalmente por parte das distribuidoras e contribuições dos conselhos da Bissolar para que não não fossem incluídas e aí com fundamento no voto aqueles pontos que eu destaquei mais a nota técnica 29 essas contribuições não foram aceitas recebemos ainda contribuições das distribuidoras para alteração de mérito em outros dispositivos que também não foram aceitas por estarem fora do escopo da CP então era essa apresentação muito obrigado bem eu também diretora Camila neste caso eu vou dispensar aqui pedir licença para dispensar a leitura da fundamentação considerando a apresentação que o Daniel fez representando aqui a SRD e apresentação que como sempre é feita com qualidade entrando em todos os detalhes sem deixar de falar sobre aqueles pontos que foram mais relevantes aí na discussão durante a consulta pública também claro que agradecendo aqui a toda a equipe da SRD que atuou nesse processo também agradeço a instrução que foi feita pela assessoria da diretoria no caso no meu gabinete então faço aqui referência também a Larissa e a Nara que também estão presentes aqui na nossa reunião então como foi apresentado pelo Daniel diretor Jaco diretor Ricardo diretora Camila foram ele mostrou de forma muito clara a análise das contribuições que foram trazidas durante a consulta pública CP39 em que as áreas técnicas recomendam acatar tanto proposta por parte do segmento de distribuição quanto proposta por parte dos consumidores representados aqui na consulta pública pelo PROCON de São Paulo e por conselhos de consumidores e outros usuários do serviço de distribuição eu ressalto então a acertada decisão da diretoria de ter aberto a consulta pública para a participação da sociedade sempre importante ouvir a sociedade em relação aos os aperfeiçoamentos e as normas que são publicadas pela ANEL e eu quero relembrar também aqui que quando do processo de aprovação da resolução 1000 de 2021 uma resolução extremamente importante para o setor elétrico para os usuários do sistema a ANEL instaurou duas fases de consulta pública tendo recebido ao todo sempre gosto de relembrar veja como é importante a participação da sociedade nós recebemos ao todo 2.651 contribuições da sociedade e quando eu falo sociedade eu falo agentes setoriais consumidores público de um modo geral desse total de 2.651 1.088 contribuições foram aceitas veja como é relevante a participação porque aperfeiçoa o nosso processo regulatório e essas 1.088 foram ou totalmente ou parcialmente aceitas então acho que esse é um número bastante relevante e também importante registrar aqui diretora Camila que o processo de consolidação dessa resolução 1.000 ela analisou 64 atos normativos tendo revogado 3 resoluções autorizativas e 57 resoluções normativas então foi realmente um avanço considerável tanto no cumprimento vamos dizer assim dos valores da ANEL um dos valores que é o diálogo então essa relação de dialogar com a sociedade por meio das nossas consultas públicas e também a simplicidade todos os dois estão inscritos ali nos valores que estão no quadro que faz parte aqui da nossa do nosso auditório a realização da consulta pública ela representou além do diálogo e da simplicidade simplificamos o processo quando revogamos 57 resoluções normativas também um outro um outro dos valores importantes que é a isonomia visto que nós tivemos a oportunidade de ouvir os consumidores acerca dos impactos trazidos pela proposta então acho que também algo relevante para ser destacado eu reforço que a proposta de alteração que está agora em discussão ela não contempla como bem salientou o Daniel ela não contempla a alteração de mérito se restringindo apenas na análise da prorrogação de alguns prazos para que as distribuidoras se adequem ao disposto em alguns dispositivos da nossa norma as contribuições recebidas pela alteração de mérito em alguns artigos da resolução mil não foram consideradas também foi destacado pelo Daniel e estão fora do escopo estavam fora do escopo da CP30 também foram apresentadas por algumas distribuidoras contribuições de prorrogação de outros prazos de implantação e de dispositivos de implantação dos dispositivos da resolução mil mas que não estavam também em discussão na CP30 e portanto não foram considerados a prorrogação desses outros prazos como disse não fazem parte então da análise que estava em discussão na consulta pública a proposta que está em discussão ela ficou em artigos específicos como os que tratam da instrução do processo de defeito na medição e de irregularidade do processo de elaboração e fornecimento do orçamento de conexão e do ressarcimento de danos então foram esses três pontos específicos que foram tratados na CP30 e que fizeram parte das contribuições quanto ao tema da instrução do processo de defeito na medição e irregularidade eu concordo com a análise das áreas técnicas de manter o proposto na CP30 e conceder o prazo até 30 de setembro de 2022 também foi destacado pelo Daniel para que as distribuidoras se adequem ao novo procedimento acerca dessa instrução tanto no caso de defeito na medição quanto no caso de irregularidade e não foi acatado o novo pleito da Brad mas mantendo o atendimento ao seu pleito original ou seja a irregularidade não foi considerada e obteve contribuições também dos conselhos de consumidores e da Absolar em sentido contrário ao aumento do prazo mas consideramos que era pertinente promover essa alteração também quero esclarecer aqui que o texto da resolução ele foi melhorado de modo a ficar claro que a disponibilização dos processos de defeito na medição e de irregularidade no espaço reservado de atendimento à internet então aqui corrigindo o que eu disse antes a irregularidade também está considerada eles devem ser informados no espaço reservado de atendimento na internet como eu disse até o dia 31 de dezembro de 2022 mas explicitando o direito de o consumidor solicitar e receber as informações desses processos nesse período de transição no prazo de até 30 dias o que atende a preocupação que foi apresentada pelos conselhos de consumidores em relação ao segundo ponto a elaboração e fornecimento do orçamento de conexão eu também quero aqui manifestar minha concordância com a análise que foi feita pela área técnica pela SRD e a SMA de manutenção dos prazos para emissão do parecer de acesso disposto na versão 7 do módulo 3 do Prodiste para os protocolos que sejam realizados até 31 de dezembro de 22 deste ano e enquadrados no artigo 64 inciso 3 em que haja necessidade de obras no sistema de distribuição essa decisão se baseia no fato que tanto o decreto número 10.893 de 2021 como a lei 14.300 de 2022 foram publicados após a deliberação da diretoria quando aprovou a resolução 1000 e não tiveram seus efeitos e impactos avaliados e considerados pela ANEL nessa resolução a lei 14.300 tem ocasionado elevação significativa na quantidade de pedidos de conexão principalmente pela disposição do artigo 26 inciso 2 que garante benefícios até 2045 para os protocolos de solicitação de acesso na distribuidora que foram forem feitos até 12 meses contados a publicação da lei então aqui importante esse registro porque há aí o que ficou conhecido também como uma espécie de corrida do ouro em relação após a publicação da lei 14.300 também a redução dos incentivos de desconto nas tarifas de transmissão e distribuição promovidos pela lei 14.120 ela também tem o potencial de impactar as distribuidoras na elevação das emissões dos orçamentos e de conexão principalmente pela flexibilidade que foi instituída pelo decreto 10.893 de 21 que dispensou a exigência de informação de acesso pela distribuidora para a conexão para que seja feita seja emitida a concessão pela autórgica que é competência da agência nós temos discutido muito isso internamente que temos aí um número considerável de novos pedidos por conta da publicação desse decreto também quanto ao último ponto que foi objeto da discussão durante a ACP a consulta pública o ressarcimento de danos então acolhendo a contribuição do PROCON São Paulo meu voto é por excluir da proposta como foi também como fez parte da recomendação da área técnica a concessão do prazo de até 30 de setembro de 2022 para a distribuidora proceder a análise das reclamações e do ressarcimento de danos para os casos em que o prazo de solicitação superou os 90 dias ou nos casos em que o consumidor proceder ao conserto de forma antecipada a resolução 1000 ela faz traz importantes avanços trouxe importantes avanços sobre esses temas e trata de forma mais isonômica os usuários do serviço de distribuição de energia elétrica e principalmente consolida e reforça direitos dos consumidores de energia elétrica no nosso país e sim eu destaco mais uma vez que essa proposta de encaminhamento não altera preceitos estabelecidos e amplamente discutidos com a sociedade tomo também a liberdade aqui diretora Camila de afirmar que a expectativa com a realização dessa CP foi atingida e que era de ouvir a sociedade e captar a percepção da sociedade acerca dos impactos advindos com a prorrogação dos prazos já estabelecidos pela resolução 1000 de forma a garantir que a decisão da ANEL considere a visão dos diferentes atores envolvidos nesse processo eu feitas essas observações e aqui mais uma vez a resolução 1000 é uma dessas de vez em quando eu falo aqui que tem algumas decisões aqui alguns processos que estão na pauta que nos orgulham muito e a resolução 1000 é uma dessas é um desses momentos em que nós nos orgulhamos e disse isso quando a aprovação da resolução 1000 é matar mas faço sempre questão de repetir porque aqui nós estamos falando de algo que é uma espécie de consolidação das regras que trazem os direitos e as obrigações dos consumidores e dos agentes de distribuição então eu considero que a resolução 1000 é realmente algo para ser celebrado pela agência e lembrado sempre que possível a gente lembrar que o trabalho que foi feito para essa consolidação então eu dito isso diretora Camila vou passar diretamente ao dispositivo diante dos postos considerando que consta no processo número 48.500 0,5218 2020 voto pela aprovação da minuta de resolução normativa anexa que altera o artigo 668 da resolução normativa número 1000 de 7 de dezembro de 2021 é o voto em discussão também gostaria de parabenizar o trabalho da equipe da SRD e de todas as áreas envolvidas na consolidação da resolução 1000 sem dúvida foi um grande avanço no sentido de deixar a própria consolidação de normas é um trabalho muito importante para os reguladores de forma a simplificar as regras e deixar elas mais compreensíveis principalmente para o consumidor então acho que nesse sentido ela contribui muito com o que a gente usualmente está chamando de empoderamento do consumidor deixar normas mais simples claras de forma acessível e compreensível para o público em geral e esse trabalho foi excepcional muito parabenizo todas as áreas envolvidas em votação eu acompanho o relator também voto com o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu alterar o artigo 668 da resolução normativa número 1000 de 2021 próximo item item 3 da pauta processo 48.500.000.16.62 barra 2022 traço 14 assunto requerimento administrativo interposto pela Neoenergia Renováveis SA com vistas a associação das centrais geradoras eólicas canoas 2 a 4 chafariz 1 a 7 lagoas 3 e 4 ventos de Arapuá 1 a 3 as centrais geradoras fotovoltaicas UFV Luzia 2 e 3 nos termos da resolução normativa número 954 barra 2021 diretor relator Ricardo Lavorato Tire em 30 de novembro de 2021 por meio da resolução normativa 954 de 2021 a ANEL estabeleceu dentre outras providências o tratamento regulatório para a implantação da central de geração híbrida UGH e central geradoras sociais a qual entrou em vigor no dia 30 de janeiro 2022 em 4 de janeiro de 2022 a ANEL Energia Renovável SA por meio de correspondência SREG 002 2022 solicitou a associação das autógrafas do complexo eólico chafariz com o complexo fotovoltaico Luzia que juntos são compostos pelos empreendimentos de estado no quadro 1 nos termos da resolução 954 aqui eu trago a relação das das usinas em 15 de março de 2022 por meio de correspondência SREG 012 2022 a ANEL Energia formalizou o requerimento de concessão de medida cautelar de forma a assegurar o direito da associação das usinas listado no quadro 1 sem prejuízo ou aditamento do contrato do uso do sistema de transmissão o custe da UFV Luzia 2 e 3 em face do disposto do artigo 20 da resolução 954 de 2021 em 3 de maio de 2022 o pedido de concessão de medida cautelar foi analisado e deferido por essa diretoria e colegiada mediante o despacho 1175 de 2022 em 18 de abril de 2022 por meio de correspondência SREG 19 de 2022 a Neoenergia protocolou a informação de acesso emitida pelo operador nacional do sistema para associação das usinas do complexo eólico chafariz com as usinas UFV Luzia 2 e 3 em 12 de maio de 2022 a superintendência de regulação do serviço de transmissão SRT e a superintendência de regulação do serviço de geração SRG e a superintendência de concessão e autorização de geração SCG emitiram a nota técnica conjunta 390 2022 avaliando o pleito da requerente e ato contínuo encaminharam o processo para a deliberação da diretoria da ANEL em 30 de maio de 2022 o processo foi a mim distribuído é o relator procuradoria senhores diretores a procuradoria não emitiu parecer no caso específico porém tive a oportunidade da época de conversar com o então diretor Sandoval que era o relator do processo com o término dele foi redistribuído ao diretor Ricardo Thille e a opinião informal da procuradoria naquele momento foi pela viabilidade do pleito aqui não há uma afronta à regulação da ANEL e há por meio dessa associação há uma eficientização da operação da usina então é basicamente do que se trata o processo versa sobre a avaliação do pedido da neoenergia para associação das usinas listadas no quadro 1 a fim de otimizar a contratação da contratação de acesso dessas usinas ao sistema interligado nacional conforme estabelecido na resolução 954 de 2021 conforme estabelecido na resolução 954 de 2021 ao valizar os autos do processo encaminhe decisão no sentido de deferir o pedido para a requerente pelas razões que apresentarei a seguir inicialmente destaco que todos os empreendimentos têm como titulares empresas subsidiárias a neoenergia dentre os 17 empreendimentos nove comercializam energia comercializaram energia no leilão e oito possuem outorga para comercialização no ambiente de contratação livre acl como produtor independente de energia e potência instalada de todo o complexo da associação pretendida perfaz o total de 590.976 kWh todas localizadas no estado da Paraíba a figura um apresenta a configuração do sistema de transmissão de interesse restrito da associação pretendida observa-se que a conexão da usina do complexo é óleo chafariz de 1 a 7 canoas de 2 a 4 lagoas de 3 3 e 4 ventos de Arapuá 1 e 3 1 a 3 e da UFV Luzia 2 e 3 na rede de básica é feita no barramento de 500 kV da subestação Santa Luzia 2 500 barra 138 kV por meio do compartilhamento do barramento 138 kV e do transformador de 500 kV barra 138 650 MVA na subestação Santa Luzia 2 aqui eu trago o unifilar simplificado da subestação conforme a alteração prevista pela resolução 954 2021 para enquadramento como usina social deve ser apresentado em resumo o seguinte requisito conectar-se no mesmo ponto de conexão na rede básica de modo a possibilitar a contratação do uso do sistema de transmissão de forma compartilhada compartilhar fisicamente a infraestrutura de conexão ao sistema de transmissão ter duas ou mais diferentes tecnologias de geração e pelo menos um dos empreendimentos não deve ter o custe assinado no presente caso restou comprovado ou atendimento a letra A e a letra C conforme figura 1 e da característica das usinas eólicas e fotovoltaicos com relação aos requisitos B acompanho o entendimento das áreas técnicas que cabe ao UNS avaliar as usinas que pretende se associar compartilhar se associar compartilhar desculpa compartilham fisicamente a infraestrutura de conexão ao sistema de transmissão considerando que o UNS é quem detém capacidade técnica e conhecimento do sistema de transmissão para fazer esta avaliação destaco que esta avaliação é importante para incentivar as usinas a fazerem uso racional dos espaços na subestação de rede básica conforme a motivação da resolução 954 de 2021 para o caso em tela na informação de acesso apresentada o UNS manifesta haver compartilhamento físico de instalações de transmissão de interesse restrito entre as centrais geradoras com relação ao requisito D verifica-se que todos os índios já possuem custo formalizado com o NS e que pela regra geral não seria possível a associação pretendida todavia o artigo 20 da resolução 954 de 2021 estabeleceu uma regra de transição que flexibiliza o requisito de assinatura de custo conforme a seguir aqui eu trago o artigo 20 da resolução com relação ao item 1 da regra de transição destaca-se que a UFV Luzia 2 e 3 ainda não entrar em operação e tem período de contratação definida em seu custo com início a partir de 12 de novembro de 2023 entretanto a Neoenergia formalizou o pedido de medida cautelar de forma a assegurar o direito de tramitação da associação pretendida sem prejuízo de aditamento do custo das UFVs Luzia 2 e 3 uma vez que pretende antecipar a entrada em operação comercial dessas duas usinas antecipação essa que acarretaria no não atendimento aos critérios segundo o pedido encaminhado pela requerente esse adiantamento ocorrerá no primeiro momento sem alteração do murcho contratado para viabilização da antecipação da data do início de operação a diretoria da ANEL por meio do despacho 175 de 2022 decidiu deferir o pedido da ANEL assim diante da decisão da ANEL ficou estabelecido flexibilização para os requisitos configurando seu atendimento ao item 1 da regra de transição já em relação ao item 2 informa-se que o custo de associação poderá ser formalizado no prazo limite estabelecido pela regra que é de 31 de março de 2023 entendemos que este prazo é mais do que suficiente para o cumprimento desses requisitos não havendo motivo para considerá-lo desatendimento no momento dessa análise ressalta-se portanto que a responsabilidade do agente acessante agir com a devida diligência junto ao ONS respeitando-se os prazos previstos nos procedimentos de rede a fim de cumprir com os referidos requisitos com relação ao item 3 verifica-se dos documentos de acesso emitido pelo ONS e apresentado pela requerente que não existe nenhuma obra de transmissão planejada licitada ou autorizada que vise atender o aumento de escoamento de geração de energia superada a avaliação contra os requisitos técnicos trago para a minha discussão desse colegiado aspectos que julgo importantes quanto a necessidade de simplificação e otimização do rito processual que balizará o presente caso e todos os outros que se encontram em avaliação nessa agência a resolução 954 de 2021 incluiu a definição de faixa de potência na resolução 583 de 2013 que trata de definição de valores de potência para empreendimento de geração tal definição também foi inserida no artigo 1º da resolução 666 de 2015 que trata de contratação do uso do sistema de transmissão adicionalmente ficou estabelecido no artigo 5º da resolução 666 de 2015 a necessidade do must estar dentro dos limites de potência estabelecidos nos atos de autórgão deste modo sempre que houvesse a solicitação de associação das usinhas a rigor poderia haver um entendimento quanto a necessidade de se alterar seus respectivos atos de autórgão a fim de se explicitar a faixa de potência ocorre que a faixa de potência é estabelecida pela soma simples das potências elétricas ativas nominais da tecnologia de geração de maior participação e pela soma das potências elétricas ativas nominais de todas as tecnologias de geração das centrais geradoras sociais cabe destacar potências essas já previamente estabelecidas nos respectivos atos de autórgão de cada central gerador que irá compor o conjunto associado para o presente caso a faixa de potência de associação será definida entre a soma das potências instaladas dos empreendimentos de fonte eólica constante dos respectivos atos autorizativos vigentes que são das usinhas que compõem o complexo eólico chafariz e que é de 471.240 kilowatts e a soma total de potências instaladas descrito nas autórgãos de todas as usinas que é de 590.976 kilowatts assim sendo o custo da associação deverá ser celebrado tendo como must uma potência entre os valores descontada a carga própria declarada pelo agente a ONS nesse ensejo acompanha a proposição das áreas técnicas quanto ao estabelecimento de procedimento a fim de dar maior celeridade e racionalidade ao processo tendo como princípio a eficiência a razoabilidade sem prejuílio à qualidade e o devido atendimento ao que está regulamentado vejamos como visto a regulamentação que trata da contratação do uso de semi transmissão passou a estabelecer que para a definição do muge a faixa de potência deve constar do ato de autógrafo no caso de uma nova usina geradora híbrica e como essa nasce a partir de um novo ato de autógrafo não haveria prejuízo em que a informação da faixa de potência seja descrito no texto autorizativo por outro lado para o caso de associação de usinas que já possuem ato de autógrafo entende-se ser um esforço evitável a instrução de alteração de autorização apenas para listar a faixa de potência isso porque a capacidade instalada das usinas que serve de parâmetro para o estabelecimento da faixa de potência são publicamente conhecidas pois já constam dos atos de autógrafo originais em outras palavras quando o artigo primeiro parágrafo primeiro do artigo quinto da resolução normativa 666 de 2015 preceitua que o murcho contratado pela associação deve estar dentro dos limites estabelecido pela faixa de potência definida em ato de autógrafo pode-se entender que tais limites são tácidos pois os valores referentes para sua definição são aqueles que constam dos atos de outorna nesse sentido propõe a adoção de sobredita interpretação regulatória cabendo portanto ao agente interessado na associação identificar sua faixa de potência e declarar o murcho pretendido no processo de análise de acesso ao sistema de transmissão no qual o NS deve considerar tais valores quanto quando do processo de formalização do custe adoção dessa abordagem implicaria no fato de que a análise de pedido de associação de usina nos termos da resolução 954 de 2021 se restringiria na verificação dos requisitos normativos para viabilidade da associação não necessitando alterações nos atos autorizativos para a maioria dos casos nesse sentido seria alcançado o mesmo resultado mas como significativa economia processual e agilidade na resposta aos agentes especialmente considerando a existência de um grande número de solicitação de novos autógrafos de alteração de característica técnica já protocolada nessa agência com relação à necessidade de alteração da descrição do sistema de transmissão de interesse restrito nos processos de associação de usina destaca-se que o pedido deve vir acompanhado de documento do ONS em geral a informação de acesso conforme hoje previsto nos procedimentos de rede assim sendo para uma eventual alteração do sistema de transmissão de interesse restrito de uma usina que pretende se associar ao ONS a instância competente para fazer análise dessa viabilidade o que se pretende enfim é que todo esse processo poderia ser no âmbito do ONS sendo posteriormente informada a ANEL para as devidas providências devido registro em seus sistemas uma vez que o próprio ONS tem condições de fazer a verificação do atendimento dos requisitos para a associação assim é importante considerar que essa proposta decorre de análise do primeiro caso concreto de pedido de associação de usinas a despeito disso entendo que tal alternativa não vai de encontro ao texto normativo vigente de modo que o ONS seja orientado a proceder com a formalização de curso para a associação de usinas considerando como paranto as informações constantes nos atos de autógrafos originais dos empreendimentos envolvidos é o relatório é a fundamentação só queria destacar aqui antes do dispositivo doutora Elva doutor Jaco e doutora Camila a intenção desse eu venho aqui no voto concordando com a liminar que foi dada e venho acrescentando a intenção aqui desse procedimento ser feito todo no ONS porque como foi destacado aqui se a gente for fazer todo pedido de associação for fazer uma modificação de autórga vai ter um volume muito grande na SCG que já está sobre a maneira sobrecarregada e como não tem nenhum ato discricionário para o ONS decidir entendo eu que como é uma aplicação de regra direta esse poder pode ser delegado diretamente ao ONS então passo ao dispositivo diante do exposto do que consta o processo 48.500 1662 de 2022 voto por deferir o pedido formulado para a Neoenergia Renovar de forma a determinar ao operador nacional do sistema elétrico que mediante a solicitação da Neoenergia proceda com a formalização do contrato do uso do sistema de transmissão cujo referente associação das usinas do complexo Chafariz e do complexo Luzia constante do quadro 1 estabelecer que para próximos pedidos o ONS proceda com a formalização do custe nos processos de associação de usina de que trata a resolução 954 de 2021 sem a necessidade de prévia análise da ANEL considerando as informações constantes nos atos de autógrafo originais e atendendo as requisitos normativos para o enquadramento dessas usinas associadas em discussão só uma dúvida aqui dessa proposta que tem toda a racionalidade os procedimentos de rede já estão sendo alterados para incorporar essa atribuição para a ANES em termos dessa delegação para ficar todo eu ia agregar isso essa mesma preocupação em relação não só aos procedimentos de rede mas também se houve interação com o ANES para nós propormos isso aqui como regra na verdade sim o que aqui no caso quando não há não há primeiro uma mudança da rede do diário de receito do acessante então assim em tese você não faz você não vai mudar nada no procedimento de rede o ANES aqui vai aplicar ele vai fazer análise técnica normal como ele faz como ele manda para cá para a gente fazer como é que eu vou fazer ele faz análise do parecer de acesso normal o ANES enviaria para a gente para a gente aprovar a associação no sentido de que e para a gente determinar que o custe a ser contratado a única coisa que nós estamos delegando aqui para o caso do ANES é que ele já determine o custe porque a lei já limita essa faixa de potência das duas autógrafas então não justificaria você trazer para a ANEL para a ANEL alterar as duas autógrafas somando e criando uma outra autógrafa esse processo que a gente quer otimizar e nosso entendimento não houve não houve interação com a ANES apesar dele estar sabendo a gente tem conversado mas oficialmente não houve porque entendemos que não muda não há alteração no procedimento de rede então como já está lá eu digo que é mais questão mesmo de formalidade porque o procedimento de rede elenca todas as atribuições do ANES então em termos de acompanhamento e tudo então pelo que já está lá posto ele já teria espaço para poder fazer essa atribuição que está aqui colocada precisaria alterar em nada nós entendemos que a única coisa que ele vai aplicar aqui é a faixa de potência que ele vai contratar o custe em vez dele mandar porque a resolução 666 diz que o custe tem que estar até na potência da autórgada e aí como vão ter duas autórgadas em tese assim se o nosso entendimento não vier a ser corroborado vai ter que vir para cá essas duas autórgadas para a gente fazer uma outra autórgada para o ANES sinal curto como se é uma soma matemática simples o limite a faixa de potência vai estar entre a soma das duas autórgadas a gente tem entendimento que a gente não vê necessidade passar isso aqui pela agência não eu tenho dúvida em relação a isso porque nós estamos passando uma atribuição que não consta na rol de atribuições do ANES então eu tenho dúvida se a gente pode passar simplesmente sem isso estar numa norma e segundo sem eu desculpe eu não não entendi bem se nós conversamos com o ANES para para fazer esse procedimento claro que eu acho que o ANES nem teria nenhuma objeção me parece mas a gente sabe que essa relação ela é uma relação que é importante nessa 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 harmonia entre o ANES e a ANEL para que ele saiba antes vou dizer dizendo de forma diferente que ele não saiba pelo diário oficial que ele está recebendo uma nova atribuição é como eu te disse oficialmente não nós fizemos só de forma oficialmente mas foi foi interagido foi conversado com o ANES e não foi colocado é nenhuma objeção porque não há acréscimo de obrigações para o ANES a única coisa que ele vai que vai fazer em vez de quando ele faz o contrato de custo de uma usina é uma usina uma usina normal ele vai até o valor da autora que normalmente a usina declara o a contratação do custo entre a potência instalada e o consumo interno da usina a usina vai continuar fazendo isso a única deliberação que nós estamos dando que é ele vai entender como o valor a potência a faixa de potência da autórga ser a soma das duas das duas usinas o procedimento dele continua o mesmo não vejo aí é a minha opinião não vejo que houve aumento ou implicação ou mesmo mudança no procedimento do procedimento de rede não entendo que não senhora diretora geral seria me permitido só fazer uma pequena contribuição muito obrigado senhores diretores eu vou dar um pequeno uma pequena opinião que é o seguinte aqui me parece um caso e quando o doutor Sandoval conversou comigo achei muito interessante porque é uma situação absolutamente nova que não estava tratada de uma forma direta na regulação da ANEL isso é um fato e isso é normal porque as tecnologias elas vão se desenvolvendo e a regulação vem atrás e não tem como fazer o oposto inclusive é um segmento do direito que estuda o impacto das novas tecnologias no direito como é que o direito trata essas novas tecnologias e eu acredito que a cautelar ela foi muito feliz do diretor do Sandoval porque ela deu tratamento a uma situação nova que não estava diretamente amparada no regulamento mas que era possível amparar ampará-la no regulamento então para fins de segurança jurídica de estabilidade até de aceno a própria ao próprio mercado eu acredito que é uma é uma proposta o voto do se me permite doutor Ricardo está perfeito no conceito mas me parece que uma pequena alteração no procedimento de rede ele traria um comando direto uma acomodação de uma situação nova no nosso regulamento e aí essa acomodação ela seria no regulamento e não na decisão até eu acho que para fins de uniformidade e aceno ao mercado talvez fique mais amarrado então essa seria a pequena mas seguro até para evitar vamos a diretoria da ANEL está mudando constantemente vai que chega chega uma nova diretoria vai dizer assim não o doutor Ricardo ele estava errado aquela composição da diretoria da diretoria já não está mais vigente vamos mudar essa orientação aí surge a instabilidade quando você consolida cristaliza isso no procedimento de rede eu acredito que você confere mais estabilidade obrigada Luiz será que a gente não poderia encaminhar então para o acatamento do caso específico e encaminhar para que a área faça a análise da necessidade de revisão dos procedimentos eu não vejo objeção não doutora Camila mas assim eu continuo entendendo que não há mudança no procedimento de rede tá mas não vejo objeção pode encaminhar e a área a área fazendo a análise a gente seria interessante chamar as áreas para poder fazer algum esclarecimento o Cabral quer fazer algum eu acho que deveria estar a SRT também se o Léo puder descer o Tito o Léo está de férias ah então o Tito bom dia a todos bom esse processo decorre da regulamentação da 954 que estabeleceu regras para procedimentos híbridos e associados quando chegou o primeiro caso concreto que foi esse pedido da Neo Energia a gente viu uma eventual burocracia que foi muito bem retratada no voto diretor-relator que isso traria eventualmente uma leitura vamos dizer assim literal do que está na resolução que seria a alteração de todas as outorgas que tivessem interesse nessa associação então nos reunimos com a SRT com a SRG fizemos algumas reuniões também com a INS nesse processo de discussão e chegou à conclusão de que pela desnecessidade de alterar as normas as resoluções autorizativas de cada outorga porque o conceito de faixa de potência e a alteração das autorizativas seria só para constar essa faixa de potência o conceito já está definido na normativa então não existe uma atribuição diferente para o INS o INS só não vai precisar ler numa resolução autorizativa a faixa de potência ele vai ver quais são as outorgas que estão sendo objeto dessa intenção de associação dos contratos e aplicar a faixa de potência que é a maior potência a usina a usina com maior potência a faixa inferior e a soma de todas as potências a faixa superior ele tendo esse conceito ele sabe quem está associando ele faz a associação dos contratos mas a informação que eu tive aqui agora do nosso técnico é que a SRT também já está avaliando um processo de ajuste dos procedimentos de rede se é necessário ou não fazer esse ajuste a SRT já está avaliando isso a informação que eu tenho aqui agora deixa eu fazer uma outra pergunta aproveitando que o superintendente Carlos Cabral está aqui qual é a dificuldade porque me chamou atenção o fato de a gente não estar mudando as outorgas vamos manter um conjunto de outorgas o conjunto eólicas e o conjunto fotovoltaicas eu entendi do que está sendo proposto pelo relator que nós não faríamos essa alteração inclusive por uma questão de custo administrativo vamos chamar assim mas não seria mais razoável que a gente tivesse realmente essa alteração das outorgas porque afinal nós estamos falando de algo como disse o procurador algo extremamente importante que nós decidimos quando da deliberação da cautelar a cautelar ela foi emitida foi concedida exatamente porque a norma ainda não estava posta a 954 não existia se eu não estiver enganado estava em consulta pública ainda mas é um avanço extraordinário como foi dito o procurador lembrou bem o avanço da tecnologia o crescimento da fotovoltaica especialmente a fotovoltaica ele traz essa preocupação do uso da rede de transmissão você otimiza o uso da rede quando você trabalha com a híbrida ao tratar esses empreendimentos como híbridos não deveria ter um ato um ato de outorga estabelecendo isso porque nós não mudamos nada nós não vamos mudar nada continuar com os atos de outorga separados e só remetendo para o ONS ou o contrato de uso da rede essa vamos chamar assim hibridização do sistema do sistema de geração o ponto aí é o seguinte eu acho que está no termo que o senhor usou doutor Elvio não são empreendimentos híbridos a fotovoltaica vai continuar uma fotovoltaica eólica vai continuar eólica eles vão associar os contratos de uso do sistema de transmissão então quando tem um empreendimento híbrido ele já sai na outorga como empreendimento híbrido solar e eólico sim isso vai constar no ato de outorga agora quando eu tenho uma outorga de eólica e uma outorga de solar ele vai associar os custos dele e os termos para associação desse custo estão definidos na resolução inclusive aquela definição de faixa de potência e na linha a gente está buscando realmente há algum tempo um processo de simplificação e desburocratização dos nossos processos a gente entende que a necessidade de alteração simplesmente para que o INS leia o que está no ato de outorga das usinas que estão associadas quando ele pode verificar uma informação que já está no ato de outorga para fazer associação dos contratos e não das outorgas dos contratos de uso do sistema de transmissão a gente entendeu que era desnecessária essa alteração então a gente está falando de empreendimentos associados nesse caso é a associação de vários empreendimentos para assinatura de um contrato de uso do sistema de transmissão por isso que a gente entendeu que o INS poderia fazer isso sem a intervenção sem a alteração da outorga é só uma por desconhecimento meu mesmo a 954 ela prevê essa associação como foi você está é híbridos é empreendimentos híbridos e associados só queria contribuir aqui que eu acabei de receber aqui da SRG do Cantarino existe uma tomada aberta para obter subsídio de promenoramento na versão dos submódulos 2.3 do INS em função da resolução 954 só contribuindo nesse sentido como eu pedi para as áreas descerem eu vi aqui que Thelma está aqui Cantarino eu gostaria de abrir a palavra para eles se eles quiserem fazer algum esclarecimento adicional também só para informar que ainda falei do Tito mas ele está com Covid então por isso está em contingência dupla está certo muito bem justificado obrigado diretora obrigado diretores acho que a informação para contribuir com o debate é essa que o diretor Ricardo já comentou sobre os aspectos de eventual ajuste no procedimento de rede a gente está exatamente nesse momento com o debate aberto no processo coordenado pela SRG e pela SRT e eventualmente esse processo pode ser acolher essas considerações desculpe mas não é mais uma razão para que a gente não delibere isso dessa forma que hoje a gente está com tomada de subsídio porque nós não sabemos ainda se deve ou não deve então diretor nós estamos fazendo na discussão do procedimento de rede vários ajustes procedimentais diretos da norma esse aspecto que eu acho que acompanha no debate de eventualmente incorporar no procedimento de rede eventual alocação de responsabilidade de forma mais explícita esse não foi um ponto aprontado nas vidas que o diretor relator já apontou a gente está disposto a recepcionar nas áreas técnicas desse debate caso seja necessário é porque o que está se fazendo são alterações de baixo impacto e aí por isso o processo seria mais simples nem precisaria passar por consulta pública inclusive passar por diretoria o processo de alteração dos procedimentos de rede é aquele usualmente que nós temos feito a norma já está editada pela diretoria SRT e SRG já tem competência para fazer os ajustes procedimentais é isso que nós estamos avaliando então tem uma série de ajustes dentro da rotina do operador que precisarão ser modificadas para aplicar os conceitos da norma aqui eu estou entendendo que tem uma discussão talvez complementar adicional de uma responsabilização uma modificação eventualmente para tornar que o INS tenha de maneira explícita essa competência de fazer essa associação fora do ato autorizativo e sim no processo de assinatura dos custos esse ponto em específico ele não está aprofundado no material técnico que foi submetido para tomar de subsídios eu vou insistir assim perdoem a insistência mas eu entendo que não há mudança de procedimento nenhum por parte do ANES a única a única coisa que ele vai fazer na hora de elaborar o custo ele vai pegar a soma das usinas associadas a soma das outorgas originárias das usinas associadas eu não vejo assim não há qualquer tipo de mudança estrutural ou mesmo poder de decisão de liberação que o ANES vai ter que se ater a tomar decisão mas concordo com a proposta da diretora de a gente submeter mas insisto que eu entendo que não há mudança não a gente está colocado assim a questão da avaliação se as áreas avaliarem e concluírem que realmente não precisa está resolvida a questão e se avaliar que precisa também está resolvida de outra forma a questão foi avaliada nas áreas técnicas pela nota até conjunta das três áreas técnicas aqui e o voto vem na proposta em acordo com a área técnica se não precisa então realmente alterar está até resolvida a questão e aí realmente tem o ganho que eu vejo de não tratar apenas nesse caso concreto e esperar eventualmente alguma alteração acho que continua gerando uma eventual burocracia para a superintendência do ICG que eu acho desnecessário então eu acho melhormente já dar essa orientação para o INS e se precisar ajustar ajusta-se na sequência ajuste meramente de faça assim e vai fazer assado nada além disso eu acho que eu só acrescentaria essa orientação para que as áreas técnicas avaliem nessa tomada de subsídio a consideração dessa orientação que estaria sendo dada aqui pela diretoria da ANEL de incluir no procedimento de rede eu estou entendendo que seria eu acrescentaria esse dispositivo apenas eu penso um pouco diferente porque nós estamos antecipando algo que ainda vai fazer parte de uma tomada de subsídio então não me parece razoável que a gente já defina aqui algo que será ainda objeto de tomada de subsídio como é que nós estamos invertendo o processo se eu vou fazer tomada de subsídio vou incluir isso numa tomada de subsídio como é que eu posso decidir aqui é porque aí tem que o diretor Tilly colocou que a princípio não precisaria mudar nada em termos de texto que foi esclarecido entendendo que a orientação concordando com a orientação e aí acho que o encaminhamento seria a proposta mas desde que concorde com a orientação que será dada para o INES para que faça isso nos próximos casos e aí seria orientação só no sentido de deixar isso explícito no procedimento de rede mas desde que concorde com o entendimento das áreas técnicas de que esse é o caminho que atende aos normativos vigentes e que desburocratiza o processo queria ouvir essa aí enquanto isso só pensei até o Cabral depois perguntar também estão tendo outros casos porque eventualmente pode ser que da Neonergia tenha sido o único até para eventualmente saber se eventualmente até esperar essa tal conclusão de tomar subsídios causando impacto ou seja vocês estão sendo demandados para casos iguais aqui que não sei o que está acontecendo diretor diretoria diretores sobre a questão sobre essa questão específica que eu estava pensando ali de inverter não é bem assim diretor a gente está dentro do processo de aprovação dos procedimentos de rede o primeiro ato que é é o ato normativo da ANEL que é a resolução e as delegações que nós temos tanto SRT e SRG são para alterar os dispositivos dos procedimentos de rede com correlatos e que tem que estão decorrentes desse ato normativo o que estamos trazendo aqui especificamente é uma questão de procedimento porque o NS ele já faz toda essa parte de contratação então aqui é mais uma questão de orientação de como ele tem que proceder dentro da questão das usinas híbridas que é algo recente que foi regulamentado recente e por isso que os procedimentos de rede ainda não estão ajustados para essa condição então o que a gente tem que estar é uniformizar os procedimentos de rede deixar eles alinhados com o que a gente já decidiu no regulamento então dentro dessa perspectiva eu não vejo problema nesse caso específico deixar essa orientação e aí a diretoria com a questão de que isso tem que ser avaliado como é que vai ficar isso nos procedimentos de rede tendo em consideração a tomada de subsídios que está aberta eu entendo que não tem desalinhamento entre o que está sendo proposto e o que foi regulamentado lá atrás a gente está apenas esclarecendo o procedimento que o INS tem que tomar de agora em diante que de acordo com às vezes até o próprio INS vai poder fazer essa alteração dos procedimentos de rede a depender do tipo de documento que precisar ser alterado vou dar um exemplo se isso não alterar nenhuma responsabilidade mais abrangente do operador não é necessário que a diretoria que esse documento passe pela aprovação nem da superintendência nem da diretoria se for um documento que trate só na questão procedimental ou seja quando o INS tiver dizendo quando for usina ZIR o cálculo ele tem que ser feito dessa forma para constar no contrato o próprio INS pode fazer essa alteração tão flexibilizado que estão os procedimentos de rede a questão é que esse comando está alinhado com o que foi colocado lá atrás no regulamento sim pelo que a gente está colocando aqui está alinhado se está alinhado é só uma questão de ajuste documental os procedimentos de rede que por às vezes como eu falei o próprio INS poderá fazer só para deixar claro que esse procedimento de rede para não vincular eventualmente um conceito antigo de que é uma é certamente uma norma procedimento de rede na expressão mesmo literalmente algo procedimental do INS em função de regulamentos estabelecidos pela diretoria só para não vincular como se tivesse o evento antecipando é algo que vai ser ainda normatizado delegado pelas áreas essa palavra procedimento que é bom até focar que até pouco tempo atrás não era assim era bem mais abrangente ali procedimento de rede não era só procedimento tinha muita coisa normatizada ali dentro estou entendendo que é a questão de atualizar o procedimento de rede com base nos normativos vigentes e nas decisões da diretoria estou entendendo nesse sentido por isso que também acho que não seria às vezes acontecia uma orientação até via ofício nem passava pelo jeito de caso concreto depois o INS pegava esses tantos de casos pegava um pacote alterava lá procedimentos rotinas operacionais é só internamente como tem que funcionar algum fluxo ali interno mas sem alterar em nada o conceito normativo só esclarecendo aqui respondendo ao diretor de Acamo esse é o primeiro caso justamente porque a gente estava fazendo essas definições ajustando esse procedimento com a regulação da geração com a SRG e com a SRT talvez tenha demorado um pouco mais e aí a pertinência da cautelar mas a gente sim esse é o primeiro caso mas já temos recebido vários pedidos em várias reuniões sinalizaram para a gente a intenção de fazer essas associações de outorgas então o que a gente espera aqui nos próximos dias nos próximos semanas e meses é que isso seja um procedimento bastante comum a associação dessas outorgas até buscando atendendo o objetivo da norma que é melhorar a eficiência do uso da rede então deve sim acontecer uma quantidade muito grande desse tipo de associação de usinas ok tá bom podemos passar para a fase de votação então em votação eu voto com o relator eu vou pedir vista desse processo então vista do diretor Elvio próximo item senhora diretora temos que informar que esse era o último item da pauta em fase da retirada dos processos do doutor Efraim tá certo muito obrigada Ricardo então declaro encerrada a 24ª reunião público ordinário da diretoria e desejo a todos um bom dia um bom dia e desejo a todos um bom dia e desejo a todos um bom dia O que é isso?